Qual foi o jogo que saiu aí, vocês falaram, Rogawad Legas? Gameplay novo, nova, isso aqui? Nova gameplay insana, ó, Patifão Bela Tchau. Oh Bela Tchau, oh Bela Tchau, Bela Tchau, 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 Bela Tchau, tô partindo aqui, Bela Tchau. Sem besteirinha, muita besteirinha, né? Tá interessante esse game? Vamos ver só então a gameplay sem ter esses caras conversando? Ou é pouca coisa dos caras conversando? Tá, vamos passar aqui. Caraca, tá bem feita, né, cara? Nossa, mano. Que bom que são esses, mano? Ih, vai rodar em 30 quadros no Playstation, né? Só falta essa. Porra, onde ele tirou essa merda? Tá que me pariu. Cara, que tá zoado esse, esse voo. Você já ouviu alguém voando com uma vassoura? Já em dezembro, em filme? Será que ele pode voar até o céu? Será que ele pode voar até o céu de vassoura? Tipo assim, a vassoura dele tem alguma coisa que faz ela acabar a energia dela pra ele cair? Ou ele pode voar eternamente? Alguém sabe? Ele voa infinito. É, as árvores não se mexem ou mexem. Não dá pra ver. É, tipo assim, eu achei que quando ele aumenta a velocidade da vassoura, tinha que mudar a velocidade da roupinha dele, né, mano? Porra, horrível isso. O boneco é genérico, né? Você que faz o teu boneco, né? Ah, tem um limite de altura. Eu não tô ouvindo, tô prestando atenção no que ele tá dizendo. Tá bem feito, né? Mas, pô, vai ser mais um jogo que eu vou jogar no PC ao invés de jogar no... No Playstation. Pô, eu tô ficando de saco cheio do Playstation 5, cara. Essas merda de 30 quadros e resolução baixa. Essas coisas são oportunidades de dizer, tipo, eu quero aumentar a minha capacidade de inventário. São puzzles que deixaram por antigos wizards, que você pode resolver, que te garantem... Os poachers, os wizards, os darks, podem estar hoardando diferentes recursos magicos. Pô, olha lá. Pegou a caneca, a caneca sumiu. É, eu falei que o Fast Pogun rodava mal. O nego ficou puto comigo. Caralho, que porra é essa, cara? Um pombo preto? Ah, é um cavalo, mano. Caralho, é um Black Pegasus. Mas, por que que ele tem que botar o cavalo voador se a vassoura é mais rápida? É um cavalo de fogo. Aí, a voada no cavalo e voador já é mais legal. A variedade de gameplay, né? Oh, meu Deus! Eu vejo, tipo, diferentes áreas. Esse jogo vai sair pro X também, ou não, né? Vai. Call it Magic. Tem coisa pra fazer nesse mundo? E, uh, here he's pulling out the Thestral, which is... Oh, meu Deus! Pô, ele tirou o cavalo daí dentro. Não, não é o cavalo, não. É outro bicho. Call it Magic. Vamos ver o combate. All right. Oh, he just said, but the Kedavra's right away. Oh, meu Deus! We're starting off strong. Oh, meu Deus! We're starting off strong. Is that... was that Kujil? Oh, meu Deus! That's so cool. Yeah, so that... You'll notice right away, like, when we used Avada Kedavra, that guy's helped... Genova. And we really are trying to honor the way that Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. Um... You'll notice that, like, the meter takes a... Um, caralho, o cara fica assim, pfff... É, a porra da vara vai atirando? Tá me parecendo que a jogabilidade tá meio durona, né? Porque a porra tá em 30 quadros? Aí é difícil também, né? Cara, como é que alguém em 2022 consegue jogar em 30 quadros, cara? Você começa a unlockar novos poderes. Então, um desses poderes, você vai ver o botão R1 aparecendo durante o jogo. Isso é um tiro de Ancien Magic, que chamamos de Ancien Magic, que te permite tirar um objeto e o atleta para um inimigo. Ok. Mas, quando você vê o L1 plus R1 aparecendo sobre a cabeça de alguém, essa é uma habilidade de castrar um espelho de Ancien Magic, que faz um tipo de dano. Pô, 30 quadros não dá não, cara. Cadê o Castelo de Hogarth? É estranho que às vezes para o combate. Tipo assim, não parece que é um jogo de tiro. Deve ser automático essa porra. Deve virar para o boneco, apertar o botão e deve ser automático. Né? É, eu achei desnecessário ser Harry Potter também. Por que é Harry Potter? Tem o Harry Potter aí? Deve ter, né? Não, o Harry Potter já morreu? Ah, é só sobre o castelo? Eu tinha muito sobre o que está acontecendo com as plantas e potens. E, então, as ferramentas são muito interessantes, porque são basicamente como um prior... Eu tinha o Harry Potter do videogame. Isso aqui é um... Está tipo fazendo um teste, né? Igual o do God of War. Como é que vai ser a interação com os personagens? Será que vai ser estilo Ubisoft? Sim. Nós continuamos trazendo a aparência e como ele parece. E, no jogo, você pode parecer como qualquer coisa que você quiser, quando você quiser. Mas o jogador vai encontrar diferentes tipos de ferramentas. O boneco está mais lento que o Arthur Morgan. E, essencialmente, nós só sabemos que... Que as roupas e diferentes itens no mundo do Wizarding World podem ter diferentes propriedades magicas. É, um personagem é sem alma mesmo. Então, você pode ver aqui que temos um monte de Beasts, um Grapphorn, um Mooncalf e um Nip. Eu ainda não entendi o que esse jogo vai ser, cara. Vai ser uma mistura de... Eu amo o que eles estão cumprindo! Jogo de sobrevivência com RPG. Eles são adoráveis. E, então, parte do Be Scare é petting eles. Eles vão te dar seus ingredientes mágicos. Então, Mooncalf fur, um Nipfler fur, etc. Uh, que podem... Nipfler? Leptovers? Isso é tão... Oh, meu Deus! É um jogo para os fãs. Mas isso é um jogo para encontrar esses Beasts Dens, uh, e resquivar... Eu não tenho mais tempo de jogar isso, não. Então, ele está cumprindo-os. E... E tem, tipo, um aspecto de decoração. Mas, tem também, o que nós estávamos dizendo dentro, uh, também, é que tem um aspecto de utilidade. Uh, um aspecto de utilidade, uh, que permite que os Beasts, no espaço, de automaticamente... Essa dublagem. Ah, o Spy... É. Espera aí, eu tenho que pegar mais distâncias. Espera aí, mas se eu consigo acertar... E aí, deve ganhar em playblazer. O quê? Era maneirinho esse jogo. O boneco é melhor do que o de hoje. Olha lá, a voada está bem mais legal aqui. Olha lá. Pô, como é que a voada do playblazer é melhor do que a outra, cara? Boa, JP. Tá, não? Tá, sim. Olha a física da parada, da roupa. Ah, mano. Eu vou empurrar o cara, eu saio de dentro da estrelinha. Fico feliz por teres vindo. Live de torneio BT3. Eu não... Tenho que assistir Harry Potter antes. Eu nunca assisti Harry Potter. Eu tinha o livro primeiro. Mas eu nunca assisti Harry. Eu nunca assisti Harry Potter. Eu nunca assisti Harry Potter. Eu nunca assisti Harry Potter.